Tratamento do cisto pilonidal com uma ferida menor, é possível? Sim, é possível. Um dos grandes medos de quem tem o cisto pilonidal é a recuperação pós-operatória, as feridas extensas, de tempo prolongado para cicatrização e a necessidade de múltiplos curativos na região do cox, na região do cofrinho. Mas com o avanço das tecnologias, hoje nós conseguimos realizar alguns procedimentos que geram feridas menores, com áreas menores de cicatrizes e com uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Por isso, eu trouxe hoje para vocês duas das técnicas que nós podemos utilizar. A primeira, o laser, em que nós realizamos a cateterização do cisto pilonidal, geramos calor na região e com isso nós cauterizamos e colabamos todo esse pertoito. A segunda técnica é o EPSIT, que nós realizamos também a cateterização desse trajeto e conseguimos retirar pelos tecidos desvitalizados da região do cisto, também com uma ferida menor. Algo interessante é que nós podemos associar essas duas técnicas. O laser, cateterizando o trajeto desse aparelho, justamente associando a retirada desse tecido com a ablação, com a cauterização de todo o trajeto. Dessa forma, nós temos feridas muito menores e uma recuperação pós-operatória muito mais rápida e menos desconfortável para o paciente. Mostrando o funcionamento, então. Notem que nós temos a fibra com o laser em sua extremidade distral e é justamente esse laser que nós iremos percorrer todo o trajeto do cisto, cauterizando, então, esse trajeto. Nós podemos, como eu comentei, associar o laser com o EPSIT, em que nós introduzimos após a limpeza do trajeto e realizamos a passagem do laser. Se você tem um cisto pilonidal e se interessa por essas técnicas, tendo medo da cirurgia e da recuperação, entre em contato para tirar as suas dúvidas. Dessa forma, nós podemos esclarecer um pouquinho melhor. E aí E aí E aí